Analise esses dados. Um fato interessante, o Brasil já teve um PIB maior e já exportou mais que a China. E a África do Sul já foi maior exportador que a China. Mas com a ascensão econômica mundial da China em 1996, isso tudo mudou. O presidente Xi Jinping é visitar quatro países na África. China na África. China na África. A questão é, o que aconteceu a partir de 1996? Comenta aí embaixo, porque vai ser importante quando formos analisar futuramente os modelos de negócios chineses e brasileiros no continente africano. A questão é, o que aconteceu? 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 Tchau, tchau.